Nas notícias internacionais de hoje, a gente atualiza que as autoridades do Hamas de Israel deram versões diferentes sobre o ataque desta terça-feira a um hospital na faixa de Gaza, que deixou centenas de mortos. O grupo islâmico palestino atribuiu bombardeio ao exército israelense, que por sua vez indicou que os islâmicos foram os responsáveis pela destruição do hospital em Gaza. O chefe do Hamas, Ismail Ranier, cobrou uma condenação clara por parte da comunidade internacional após bombardeio contra o complexo hospitalar na faixa de Gaza, classificando como massacre e atribuído a Israel. De acordo com o Ministério de Saúde do grupo islâmico palestino, de 200 a 300 pessoas morreram no local e centenas estão sobre os escombros. Os americanos assumem a responsabilidade de dar cobertura ilimitada a esse inimigo para cometer esses massacres, crimes de guerra e genocídio. Os mesmos que deram cobertura no Conselho de Segurança e se recusaram a condenar a sua ocupação e agressão. Israel atribuiu bombardeio à falha no lançamento de um foguete pela Jirá Islâmica, outra organização palestina que opera no enclave. Quero fazer um pronunciamento sobre o evento que ocorreu no hospital em Gaza. Posso confirmar que uma análise dos sistemas operacionais das Forças de Defesa israelenses indica que uma enxurrada de foguetes disparada por terroristas em Gaza passava nas proximidades do hospital no momento em que foi atingido. Informações de algumas fontes que tivemos acesso indicam que a Jirá Islâmica é responsável pelo lançamento fracassado de foguetes que atingiu o hospital em Gaza. Repito que a responsabilidade é da Jirá Islâmica, que matou inocentes no hospital em Gaza. No final de uma cúpula virtual de líderes da União Europeia, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michael, reiterou o seu apoio ao direito de Israel se defender das nações do Hamas, mas sublinhou que o ataque à estrutura civil em Gaza não está alinhada com o direito internacional. Um cerco total quando a infraestrutura básica é cortada, quando o acesso à água é cortado, quando a eletricidade é cortada. E se as entregas de alimentos não são permitidas, isso não está de acordo com o direito internacional. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Zadronom, condenou veementemente o bombardeio e exigiu a proteção imediata de civis e a assistência médica no enclave palestino. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, que administra a Cisjordânia ocupada, declarou um luto de três dias em toda a Palestina pelas vítimas do brutal ataque aéreo israelense. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação na TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.